Fala galera, eu sou o Paulo e no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês esse suplemento aqui ó vocês estão lendo o nome aí, eu não vou falar para não ser censurado no YouTube, tá? Embora vão censurar da mesma forma, mas assim, o que que ele é, tá? Ele é um monte de vitaminas, tá? Se eu for falar, se vocês quiserem eu falo tudo, ele tem vitamina A, vitamina B1, B3, B5, B6, B12, vitamina C, D3, E, vitamina K, ácido fólico, biotina, que é uma variação da vitamina B, cálcio, cobre, cromo, ferro, flúor, lodo, manganês, molibdênio, que eu não conheço, selênio e zinco Ele é um mix, tá? Ele é um mix de vitaminas aí, tá? E ele aumenta, ele dá apetite Gente, gente, eu comprei para um cliente a terceira vez que eu tô comprando para ele E eu perguntei para ele, comprei para mim, tô tomando também, porque ele é um suplemento vitamínico, complexo vitamínico Gente, o que que o meu cliente disse? Que aumenta o apetite, sim, tá? O apetite sexual, sim, tá? É, assim, aumentar o filhote ali de vocês, aumentar a criança ali Pode aumentar pelo fato de que vai ter uma ereção melhor, entendeu? Então, vai bombear mais sangue e ele vai ficar maior, vai ficar mais rígido Ele não vai crescer permanentemente, tá? É por causa da ereção que vai ficar mais rígida, mais dura Então, ele vai ficar mais up, entendeu? Tentei, né? Achar mais informações na internet sobre ele, não Só isso mesmo Então, aqui não tem nenhum ingrediente que faça milagre Aqui tem uma combinação muito boa que aumenta a testosterona Isso tem, sim, tá? Mas, alguma coisa que aumente mesmo o membro, não tem Valeu? É um produto bom, sim, tá? Ele cumpre, né? Pra você ter um melhor apetite Pra você ter uma melhor rigidez, né? E em decorrência disso, talvez aumentar, tá? Mas aumentar somente ali na hora, tá? Não é um aumento definitivo Valeu? Compensa O problema é o seguinte Tem várias... Você vai achar em vários sites, né? Você tem que comprar no site oficial Pra você não tá comprando, né? Um mero placebo Mas, assim É um complexo vitamínico Valeu, galera? Não tem nada mais além do que isso Pelo menos aqui, né? Não sei se Dentro tem Mas Eu não posso falar sobre mim Porque eu comecei a tomar Há pouco tempo Mas percebi resultados também, né? Percebi resultados também Eu falo mais pelo meu cliente Que ele toma mais tempo Valeu? Até o próximo vídeo Na próxima live Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.